A Sofia está fazendo aqui o tempero para o vô comer com batatinha. Olha, vou falar o ingrediente caso você queira. O que que tem aí? Aqui tem ketchup, mostarda e o nosso tempero que é sal. Um sal para a pressão do vô ficar controladíssima. Aí você mexe, eu estou pegando palito, porque aqui não tem colher. A gente vai mexer palito, mexe bem, para não ficar soltando. Direto do Shopping Tapcirica, né Sofia? É, a gente vai mexer no Shopping. Sofia Braga, Ana Sofia Braga. Chefe Sousa, respeite as pessoas. Aí, agora você mexe mais gente, porque não pode ficar salgado. Mais sal? É. Vai me matar. Você quer matar o vô? Agora que o vô aposentado não pode morrer não. Só um saco inteiro. Ah, então tá bom. Só um saco inteiro de sal. Hã? Um saco inteiro de sal? Só? É bastante. Tá bom. Agora, agora gente, ele vai comer. Vai dar nossa e eu vou filmar ele comendo, porque eu quero ter isso para a minha vida toda, porque todo mundo vai rir. Porque tá muito bom, tá muito bom. Eu acho que tá muito bom. Tá muito bom, tá muito bom, gente. Tá ótimo. Tá? Tá. Olha que cor linda. Deixa eu mostrar a cor aqui bonitinha. Olha essa cor, gente. Que lindo. Agora eu vou experimentar. É, mas... Segura lá. Deixa mais. Deixa mais. Deixa mais. Mais um pouco. Você quer comer salgado? Você tá... Filma eu. Você quer comer salgado? Quero. Então tá bom. Pronto? Sim. Agora você vai comer batata. Agora vamos experimentar um delicioso prato da sua filha. Ó. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Parece que tá muito bom, viu? Tá dando água na boca. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Vamos ver. Hum. 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 Muito bom, né? Sal. Que nota? Pro sal ou pro tempero? Pro... Pro... Pro gosto dele. Gosto. Nota 10. Muito bom. Tá vendo, gente? Tá muito bom minha receita. É... Façam em casa. No shopping também. Vocês vendem. Uma delícia. Fazer em casa. Justamente pra quem tem pressão alta não pode comer isso, hein? Ai, gente. Mas os ingredientes é bem pouquinho, tá? É mostarda, ketchup, sal e mexe. E você mexe bastante, tá? Porque o sal, ele é salgado. Por isso que o nome é sal. Aí... Ai, gente. Sal. Delícia, né? Sal. O sal? Que tchau. Olha. Muito bom. Hum. Uuuu. Delícia, ó. E agora, a Socio não vai experimentar. porque eu não gosto nem de ketchup nem de mostarda ah, então eu tenho que gostar, né? a chefe de cozinha Sofia com as suas receitas maravilhosas depois eu venho aqui ensinar mais